Guerra Guerra Sem pá e sem caer Um filho do pai de todos Selvagem a margem Não se faz de bobo Crescendo os mais loucos Bandidos referência Tendendo aquilo era pouco Mas vi as diferenças Cercado de minas Pecados e finas Brancas, pretas Quantas dretas Assalto Primeiro O quilo Nada Pros porco Lavaz Só de dinheiro Correndo como se tivesse mais de dois pés Pra gastar duas pernas na noite Fazendo tudo com as próprias mãos Olhos ouvidos atentos Pra que a boca não feche hoje Pra que a vida não cesse hoje Pra que a fonte não seque hoje Mas nunca pensamos no amanhã Repetimos as merda de ontem Guerra Guerra Quero viver Quero prosperar E guerra Guerra Atalhos sem tempo pra expirar